O MG Record começa hoje ao vivo da Avenida JK em Governador Valadares porque neste momento a Polícia Civil está no local para fazer a reconstituição de um homicídio que aconteceu no mês de outubro do ano passado quando a vítima foi baleada em uma lanchonete no bairro São Cristóvão. O repórter Miguel Brás está no local. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite para você e para todos de casa que nos acompanham por esta edição. É isso mesmo, eu estou aqui na Avenida JK, esquina com a rua Maria Tomé de Souza, aqui no bairro São Cristóvão. Como foi dito, está prevista para daqui a pouco a reconstituição de um crime que foi registrado na cidade em outubro do ano passado. Até o momento, uma equipe da fiscalização de trânsito já está no local para garantir a segurança. As equipes da Polícia Civil já começaram a chegar também, portanto, a reconstituição está prevista para daqui a pouco. Mas a gente vai relembrar um pouco sobre este caso. O crime em questão aconteceu no dia 15 de outubro do ano passado e a vítima é Flávio Júnior Gomes de Souza, que na ocasião tinha 22 anos. Ele foi executado a tiros. De acordo com a Polícia Militar, ele estava em uma lanchonete com alguns amigos e o suspeito do crime também estava no local. Então, este homem teria saído da lanchonete e, alguns minutos depois, voltou com outra pessoa em uma motocicleta. O garupa desceu, foi em direção ao jovem e efetuou alguns disparos de arma de fogo. O rapaz até tentou fugir aqui pela Avenida JK, mas foi perseguido pelos ocupantes da motocicleta e recebeu mais tiros. Portanto, o SAMU esteve no local, mas os profissionais constataram a morte do jovem. A perícia, na ocasião, constatou que Flávio Júnior foi alvejado na cabeça e nas costas. Portanto, as investigações da Polícia Civil apontam que o jovem pode ter sido morto por engano. Portanto, 11 dias depois, mais precisamente no dia 26 de outubro, um suspeito de 26 anos foi preso na região central. Com ele, a polícia apreendeu uma arma de fogo. E, mais uma vez, só constando, estamos aqui, estamos aqui na Avenida JK, esquina com a Rua Maria Tomé de Souza, onde daqui a pouco está prevista a reconstituição deste crime, Saulo.